Mônica Novaes, que vai trazer agora pra gente, inclusive, o que a polícia já tá apurando sobre esse caso. Mônica, é com você. Branquinho, uma investigação então que segue, nós acompanhamos aqui, chegamos, nossa equipe chegou aqui à cidade poucas horas depois desse crime. Uma perícia minuciosa foi feita na empresa onde a Mariana trabalhava e onde ela foi assassinada de uma maneira muito covarde, muito cruel. O assassino, o Fernando Inácio da Silva, um homem de 38 anos, morador aqui da cidade, eu conversei assim, informalmente, as pessoas ficam com muito medo nesse primeiro momento, né, de mostrar o rosto, dar entrevista, mas disseram que era uma pessoa calma, a polícia confirmou que ele não tinha nenhuma passagem, nenhuma ocorrência em nome dele, ninguém esperava essa atitude desse homem. E o que as pessoas contaram, né, pra polícia é que ele estaria interessado na Mariana, uma menina nova, né, 23 anos, ela postou, né, nos status das redes sociais que ela era uma psicóloga em formação, que leva a gente aí a acreditar que ela estava fazendo faculdade de psicologia, deveria trabalhar também pra ajudar a manter os estudos, né, ajudar a família. Então, uma jovem batalhadora que estava trabalhando, uma e meia da tarde, foi surpreendida, então, por esse homem que levou ali duas armas, descarregou essas armas ali na Mariana e depois também se matou. Agora, exatamente essa motivação, é a polícia quem vai trazer pra nós futuramente, é, essa perícia vai ajudar muito, câmeras de segurança ali de dentro da empresa registraram, né, esse flagrante desse crime, isso também vai ajudar muito a polícia e a gente vai ouvir agora, né, um pedacinho da entrevista que o delegado Jorge Bezerra, que é da comarca de Anápolis e que responde aqui por Teresópolis, então, ele deu essa entrevista pra gente, vamos ver o que ele fala a respeito do andamento dessas investigações. O Valdaume Meia, esse senhor compareceu novamente ao local de trabalho dessa vítima, munido de duas armas de fogo, praticou o crime de feminicídio, acabou atirando por diversas vezes nessa vítima, depois utilizou uma outra arma de fogo que ele também portava, atirou por mais algumas vezes e depois acabou se matando. Os dois morreram no local, a partir do momento que os primeiros policiais chegaram ao local, já certificaram que os dois haviam morrido. É muito provável que ele já tenha vindo com essa intenção, até mesmo pela quantidade de tiros que disparou na vítima e também em razão de que havia esse histórico anterior. Olha, a gente conversou ali com a polícia, conversamos com as pessoas que estavam ali, testemunhas teriam dito que ela chegou a gritar antes de ser alvejada, ela teria se assustado, essas imagens, o delegado contou pra gente que era possível ver ele levantando a camiseta pra mostrar que chegou lá armado, que chegou lá já com essa intenção, um crime que tem, ao que tudo indica, foi um crime premeditado. Ele chegou em uma caminhonete azul, um modelo bem antigo e essa caminhonete estava parada a alguns metros antes da entrada dessa empresa. Ela trabalhava numa empresa que faz instalações de internet aqui na região, aqui na cidade. Então ele deveria conhecer bem a rotina da Mariana, saberia, sabia que naquele momento os outros funcionários, os colegas de trabalho não estavam lá, estaria somente ela, então seria mais fácil dele praticar esse crime, depois ele acabou tirando a própria vida. Então a polícia investiga tudo isso, a real motivação, porque a família cobra, a família quer entender um crime absurdo, um crime tão covarde como esse, Branquinho. Obrigado, Mônica, pela apuração, pelos detalhes. A gente só pode dizer uma coisa, covardia, em todos os sentidos. Mais uma vez, muito obrigado por trazer a informação tão detalhada aqui no Cidade Alerta.